No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade, com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, três de dezembro de dois mil e dezoito. Hoje é o Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crônica. E o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Governo do Rio de Janeiro define na quarta-feira a data de pagamento do décimo terceiro salário dos servidores. Avenida Brasil vai ficar interditada para obras do BRT. Seguro para riscos pessoais soma nove milhões e meio de reais no terceiro trimestre. Conta de luz terá bandeira verde neste mês. México e vizinhos do sul assinam um plano para conter migração. Catar vai deixar a organização dos países exportadores de petróleo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Os patinetes elétricos compartilhados, que são febre nos Estados Unidos, desembarcaram no Rio de Janeiro. A Tembi se anunciou o início dos serviços na cidade, a partir de hoje com o chamado Patinete Petrobras. O Patinete Petrobras começa a operar apenas no Rio de Janeiro, com postos fixos de entrega e retirada. A princípio, as bases ficam nos postos BR, localizados na Orla de Copacabana. Até o final de janeiro, o serviço será ampliado até o Leblon, passando também por alguns pontos da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ao todo, vão ser 25 locais de retirada, com 500 unidades disponíveis. A locação deve ser feita pelo aplicativo Tembice, disponível para celulares, Android e iPhone. O pagamento será feito pelo cartão de crédito. Termina nesta terça-feira o período de pré-matrículas na Rede Pública Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. O estudante que deseja ingressar em uma escola da Rede no ano letivo de 2019, deve se inscrever por meio do link na página da Secretaria de Educação no Facebook ou pelo site Matrícula Fácil e escolher a unidade de sua preferência. Mais de 200 mil candidatos já se cadastraram pela internet. São mais de mil unidades com diversas modalidades de ensino. A lista com os nomes dos alunos já alocados vai ser divulgada no dia 21 de dezembro no site Matrícula Fácil. Os interessados vão ter dos dias 3 a 8 de janeiro para confirmar a matrícula na escola para a qual foram selecionados. Os servidores estaduais vão ter uma definição na próxima quarta-feira sobre quando acontece o pagamento do 13º salário deste ano. Na última sexta-feira, o governador em exercício Francisco Dornelles e o secretário de Fazenda Luiz Cláudio Gomes fizeram uma reunião de acompanhamento do programa de refinanciamento de dívidas do ICMS. Ficou acertado entre Dornelles e Gomes que no dia 5 deste mês será tomada a decisão sobre o pagamento. A ideia do Estado é analisar os números da arrecadação do refis hoje e nesta terça-feira. O prazo de adesão ao programa para quem não está na dívida ativa terminou na última sexta e o período não será estendido. Para a construção do viaduto do BRT Trans Brasil, a pista lateral, o sentido centro, na altura de São Cristóvão, entre as ruas Safreire e Conde de Leopoldina, vai ficar interditada por nove meses. Durante a obra, os veículos vão ser desviados pelo bairro de São Cristóvão. Para fluidez no trânsito da região, será montado um esquema com 15 operadores de tráfego por turno, 10 câmeras de monitoramento e 3 reboques para desobstrução das vias em caso de enguiço ou acidente. O centro de operações Rio também vai estar monitorando a área da interdição com câmeras de segurança. O ponto de ônibus na Avenida Brasil, a altura da Passarela 1, será transferido para a Rua Conde de Leopoldina e um novo ponto de ônibus será implantado na Rua Bela. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Oi, Adriana. O Museu de Arte Moderna do Rio recebe a exposição Antônio Dias, o ilusionista. A mostra é uma homenagem ao artista Antônio Dias e expõe mais de 50 obras do artista que integram as coleções da instituição. O local funciona de terça a domingo, do meio-dia e seis da tarde. Nos fins de semana e feriados, o local abre uma hora antes. O ingresso para visitar a exposição custa 14 reais. O Museu de Arte Moderna fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. A Orquestra de Violões abre espaço a noves instrumentistas, com ensaios aos sábados, das duas às cinco da tarde, no Centro de Música Carioca Arto da Távola, na Tijuca. Antes e depois do ensaio, os dirigentes da Associação de Violão do Rio de Janeiro estão à disposição para quem estiver interessado em se juntar à orquestra. Informações sobre essas e outras atividades também abertas ao público podem ser conferidas pelo telefone 32383831. O Centro de Música Carioca Arto da Távola fica na Rua Conde de Bonfim, número 824, na Zona Norte do Rio. A Biblioteca Volante João Antônio, da Prefeitura, vai estar em cinco bairros nesta semana. Para empréstimo gratuito, interessados precisam apresentar documento de identidade e comprovante de residência. O atendimento acontece de 10 da manhã às duas da tarde. Hoje, a biblioteca se encontra no edifício Abraão Jabu, amanhã em Ricado de Albuquerque, na quarta em Cavalcante, quinta em Acaraí, em Acari e na sexta em Pavuna. Os livros devem ser devolvidos na Biblioteca Volante duas semanas depois do empréstimo, quando ela volta ao local. Das 10 da manhã às 5 da tarde, o Museu de Arte do Rio abre três exposições ao público de graça. Às mostras, o Rio Samba de Resistência e Reinvenção, Arte, Democracia e Utopia e Tunga, reúnem fotos, pinturas e esculturas de antigos e novos artistas. O museu mantém essa exposição de quarta a domingo, no mesmo horário, mas com o ingresso no valor de R$ 20,00 ou R$ 32,00 pelo bilhete único de museus, que dá direito também a visitar o Museu da Manhã. Os dois museus ficam na Praça Mauá, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Os eleitores que não compareceram ao local de votação no dia 28 de outubro e não justificaram a ausência no segundo turno, ainda podem regularizar a situação eleitoral até dezembro. Os ausentes do primeiro turno, realizado em 7 de outubro, têm até o final deste mês para justificar por que não compareceram à votação. Para os que se ausentaram no segundo turno, o prazo vai até o dia 27 deste mês. E a justificativa pode ser feita mediante o preenchimento de um requerimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviado por guia postal ao juiz da zona eleitoral no qual é inscrito. Além do formulário, o eleitor deve entregar a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento na votação. O trabalhador pedir sua aposentadoria ao INSS a partir deste mês vai precisar trabalhar até 60 dias a mais para receber o mesmo salário, ao qual teria direito ao solicitar o benefício até o fim de novembro, segundo a estimativa do consultor para cálculos atuariais, Newton Conde. A mudança na renda mensal é resultado da nova tabela do Fator Previdenciário de 2019, que ficará desvantajosa aos aposentados em relação a deste ano, após o IBGE ter divulgado o aumento da expectativa de sobrevida da população. Para projetar o tempo de trabalho a mais para se aposentar, o grupo considerou o aumento na esperança de vida dos brasileiros entre 40 e 80 anos, intervalo em que as aposentadorias costumam ocorrer. Em média, a população nessa faixa etária viverá 54 dias a mais. As contratações de seguros para riscos pessoais, como seguro de vida e de acidentes pessoais, somaram R$ 9,5 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O valor foi 8,3% superior aos R$ 8,8 bilhões registrados no mesmo período de 2017, segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. As indenizações pagas pelas seguradoras também registraram crescimento e totalizaram R$ 2,5 bilhões, valor 2% maior que o verificado em igual período de 2017. Na análise por modalidade de produto, o seguro de vida, que representa a maior carteira do mercado de seguros de pessoas, registrou crescimento de 5,7% e atingiu R$ 3,7 bilhões em volume de prêmios contratados. A bandeira tarifária para o mês de dezembro será verde, ou seja, sem custo extra para os consumidores de energia elétrica. Desde maio deste ano, a bandeira estava nos patamares amarelo ou vermelho. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que apesar de os reservatórios ainda apresentarem níveis reduzidos, a expectativa é a de que a estação chuvosa continue aumentando o nível de produção de energia pelas hidrelétricas e a recuperação do fator de risco hidrológico. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. A adoção de cada bandeira nas cores verde, amarela e vermelha está relacionada aos custos da geração de energia elétrica. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Lohane Alvim. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia, Neymar, Messi e Luiz Soares, que foram companheiros de ataque no Barcelona, agora são estrelas de uma nova plataforma digital de conteúdo esportivo. Outro é um serviço de streaming, uma espécie de Netflix com conteúdo em vídeo relacionado a grandes jogadores e ex-jogadores de futebol. No Brasil, a plataforma entrou no ar neste domingo, no site outro.com. Por enquanto, 65 episódios estão disponíveis em 8 idiomas, entre eles português, incluindo entrevistas, documentários e desafios entre atletas. A assinatura mensal custa 15 reais e uma parte do conteúdo pode ser vista gratuitamente. E golpistas estão usando o nome da rede O Boticário mais uma vez para enganar usuários do WhatsApp. 40 mil pessoas teriam caído no novo golpe em apenas 24 horas. A isca, desta vez, é uma suposta promoção de Natal, na qual a marca estaria oferecendo maquiagens. Para ganhar os produtos, a mensagem do golpe diz que os usuários devem fornecer dados pessoais, como nome, CPF e endereço. No final, a mensagem deve ser compartilhada com 5 pessoas. E, dessa forma, a promoção falsa está viralizando no aplicativo. E quem nunca quis fusticar os stories de algum usuário do Instagram sem que a pessoa saiba? Certos aplicativos permitem que você fustique este tipo de conteúdo de forma anônima, tanto em smartphones com sistema Android quanto iOS. Usuários do sistema iOS podem baixar o aplicativo StoryGhost. Dentro da plataforma, busque pelo nome de usuário da pessoa que deseja fusticar com o caractere arroba e toque no resultado correspondente. Em seguida, o story da pessoa vai aparecer na tela e você pode fusticar à vontade. Já usuários do sistema Android podem baixar um aplicativo chamado Anonymous Stories Views for Instagram. A plataforma funciona da mesma forma que a anterior. E ainda falando de Instagram, o aplicativo está desenvolvendo uma iniciativa para tornar o app mais acessível para utilizadores com problemas de visão. Para isso, deve adicionar às fotografias uma descrição que poderá ser ouvida. O texto poderá ser introduzido manualmente pelos utilizadores que carregarem as fotografias, mas também por meio de inteligência artificial. A ideia é que o recurso seja capaz de reconhecer elementos de uma imagem e adicionar automaticamente a descrição. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Lohane. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8213 para compra e a R$ 3,8233 para venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de outubro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,89%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais Dezenas de milhares de pessoas marcharam pacificamente neste domingo em Bruxelas, pedindo aos governos que respeitem os compromissos para combater a mudança climática na abertura de uma conferência da Organização das Nações Unidas na Polônia, para manter o aquecimento global sob controle. A polícia belga disse que cerca de 65 mil pessoas participaram do protesto de domingo, muitas delas em suas bicicletas. O primeiro-ministro liberal da Bélgica, Charles Michel, classificou a manifestação como um sucesso formidável e prometeu defender metas ambiciosas na cúpula de duas semanas da ONU sob mudanças climáticas, aberta no domingo na cidade polonesa. Os governos de China e Argentina ampliaram neste domingo em Buenos Aires a sua associação estratégica com a assinatura de 30 acordos de comércio e investimentos em uma cerimônia liderada pelos presidentes Xi Jinping e Maurício Macri. Além disso, Macri disse que a assinatura de uma declaração conjunta demonstra um importante consenso alcançado em termos de desenvolvimento em longo prazo. Xi foi o único presidente estrangeiro a concluir uma visita de Estado ao país sul-americano enquanto era realizada a cúpula do G20, que terminou neste sábado. A China é o segundo maior parceiro comercial da Argentina atrás do Brasil. O novo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e líderes de Guatemala, El Salvador e Honduras, assinaram um plano de desenvolvimento para tentar reduzir o número de pessoas que fogem de seus países à procura de uma vida melhor no exterior. O Plano de Desenvolvimento Integral para o Triângulo Norte da América Central, apoiado pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, visa impulsionar o emprego e o bem-estar nos países afetados. López Obrador conseguiu uma vitória esmagadora em julho, prometendo colocar os pobres do México no topo de sua agenda. O Catar vai sair da Organização dos Países Exportadores de Petróleo em 1º de janeiro, após quase 60 anos de filiação, para se concentrar na produção de gás natural. O Catar, o menor país da OPEP em tamanho e população, exporta cerca de 128 bilhões de metros cúbicos por ano, segundo dados da organização. O país conta com a terceira maior reserva de gás natural do mundo, calculada em 23 trilhões, 800 bilhões de reais de metros cúbicos. Segundo o ministro de Energia do país, Saad Al-Kaab, a decisão de deixar a OPEP não tem relação com o bloqueio imposto por Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Egito, em junho de 2017. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres. Prazo para aditamento do Fies é prorrogado. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O prazo para os alunos fazerem um aditamento de renovação dos contratos do novo Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, foi prorrogado para o dia 28 de dezembro. Aqueles que precisarem alterar informações no contrato, como a troca de fiador, devem comparecer em uma agência da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o estudante deve ir junto com o novo fiador e apresentar os novos documentos comprobatórios. O Fies concede financiamento em instituições privadas de ensino superior. O novo Fies, que foi lançado no ano passado, tem modalidades de acordo com a renda familiar. A modalidade Fies, por exemplo, tem juros zero para os alunos com renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos. Nesse caso, o financiamento mínimo é de 50% do curso, enquanto o limite máximo semestral é de 42 mil reais. Já a modalidade chamada de PFES é destinada para candidatos com renda familiar per capita de três a cinco salários mínimos. Nesse caso, o financiamento é feito por condições definidas pelo agente financeiro operador de crédito, que pode ser um banco privado ou fundos constitucionais e de desenvolvimento. Até o momento, cerca de 70% dos estudantes já concluíram ou iniciaram o processo de aditamento. Reportagem Cíntia Moreira. Relatório mostra que crise brasileira aumentou a desigualdade entre ricos e pobres. Mais informações com a repórter Carol Marra. De acordo com o relatório País Estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras produzido em 2018, as pessoas mais ricas conseguiram aumentar sua renda em 2017, enquanto a renda dos mais pobres diminuiu. A pesquisa é da Oxfam Brasil, uma confederação global que atua em 94 países. Os dados mostram que a metade mais pobre da população teve uma redução de 3,5% dos seus rendimentos do trabalho, consequência do aumento do desemprego vivido no país. Com a média de rendimentos totais, o que inclui os benefícios sociais, houve uma queda de 1,6%. Dessa forma, a renda média da população mais pobre em 2017 foi de R$ 787,69, menos que um salário mínimo. Enquanto isso, os 10% da população mais rica tiveram um crescimento de quase 6% em seus rendimentos do trabalho, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2017, a renda média total do mais rico foi de R$ 9.519,10. Em 2016, o valor foi de R$ 9.324,57. Outro problema encontrado foi a desigualdade salarial entre sexo, Enquanto em 2016 as mulheres ganhavam, em média, o equivalente a 72% da remuneração dos homens, em 2017 esse percentual recuou para 70%. A média salarial foi de R$ 1.798,72, contra R$ 2.578,15 para os homens. Foi o primeiro recuo em 23 anos. É importante ressaltar que todos os cálculos foram feitos pela instituição a partir dos microdados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com colaboração de Tainá Ferreira, reportagem Carol Marra. A arrecadação tributária do Estado do Rio corresponde a quase 14% do total do país, e o repórter Tiago Marcolini tem mais detalhes. Atrás apenas do Estado de São Paulo, o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar no ranking das unidades da Federação, com maior carga tributária, segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial da Capital Paulista. Os tributos arrecadados no Rio até o final de novembro deste ano são da ordem de R$ 295 bilhões, o que corresponde a 13,78% do total do Brasil. São Paulo representa 37,4%. Se analisado o cenário por setor, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do ICMS é o que mais arrecada em produção e circulação, enquanto o Imposto de Renda é o tributo com maior montante entre renda e propriedade. Tratada por muitos parlamentares como fundamental para o início do próximo ano, a reforma tributária pretende simplificar a carga tributária no Brasil. A proposta de emenda à Constituição 293, de 2004, prevê a substituição de nove impostos por um só, o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços. Para o relator da proposta, deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, a PEC é o projeto mais importante em tramitação na Câmara dos Deputados. É o mais importante projeto em tramitação na Casa e é o grande tema desta eleição, de todos os candidatos a presidente. Nós estamos prontos para votar semana que vem na comissão e em seguida no plenário. Serão presentes ao povo brasileiro, aos empresários, aos trabalhadores, aos novos governadores e aos atuais prefeitos. Na avaliação do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Miro Teixeira, da Rede, a reforma traria benefícios à população e estimularia o consumo. Reduziria a burocracia no número de impostos. O Imposto sobre Valor Agritado concentraria os impostos de serviço, de consumo, simplificando a arrecadação e mantendo as receitas dos estados e municípios. E a população seria muito beneficiosa, porque os produtos chegariam ao consumo da população. É com menos impostos. No dia 27 de novembro, o deputado Luiz Carlos Raul reapresentou o parecer sobre o tema, mas a votação do relatório foi adiada após pedido de vista, ou seja, mais tempo para parlamentares analisarem a proposta. Se aprovado na comissão especial e no plenário da Câmara, sem alterações, o projeto de lei segue para análise no Senado Federal, mas como previsto na Constituição Federal, a PEC só poderá entrar em vigor pelo Congresso quando acabar a intervenção no Rio de Janeiro, com previsão para 31 de dezembro deste ano. Reportagem Tiago Marcolini. Setor de infraestrutura é o mais afetado com obras paradas no Brasil. Mais detalhes com a repórter Taina Ferreira. O Brasil possui 2.796 obras paralisadas. Os dados são do estudo Grandes Obras Paradas, Como Enfrentar o Problema, feito pela Confederação Nacional da Indústria. Desse total, 517 são referentes ao setor de infraestrutura e já custaram R$ 10,7 bilhões. Entre as principais razões para a interrupção de obras estão problemas técnicos, abandono pelas empresas e dificuldades orçamentárias e financeiras. Para evitar que situações de paralisações continue acontecendo pelo Brasil, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 6.814, de 2017. O PL em questão pretende regular a alienação e a concessão de direito real de uso de bens, compras, locações, concessões e permissões de uso de bens públicos e prestação de serviços. Para o deputado federal Edmar Arruda, do PSD, do Paraná, a aprovação da lei de licitações garantirá mais qualidade nas entregas e evitará a paralisação de obras pelo país. No caso das obras de engenharia, está havendo um avanço grande que é incluindo o seguro de uma forma facultativa para obras até R$ 200 milhões e acima de R$ 200 milhões passa a ser obrigatório o seguro. Isso faz com que a gente vá diminuir o número de obras paralisadas e não entregues. E além do que também nós estamos fazendo uma lei onde o próprio poder público tenha que ter a previsão orçamentária e financeira para que na hora que ele contrate uma obra, ele tenha os recursos e não deixe de pagar a empresa e com isso também a obra sofrer paralisação. O texto do projeto de lei é de autoria do Senado Federal e foi apensado a outro PL, o 1292 de 1995. Atualmente, a matéria aguarda para ser discutida na Comissão Especial da Câmara que trata do tema. Se aprovada pelos deputados, a matéria segue para votação no Senado. Caso os senadores aprovem a medida sem alteração no texto, ela é enviada para sanção presidencial. Se o projeto em questão for de fato aprovado, as obras orçadas acima de R$ 100 milhões teriam a obrigatoriedade de contratar um seguro de 30% do valor estipulado na licitação. No caso das demais obras, serviços e fornecimentos de bens, o seguro seria de 20%. Reportagem Tainá Ferreira Rio Esportivo Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar. Fluminense e Vasco conseguem permanecer na elite do futebol nacional? Contem tudo para a gente. Exatamente, Cláudio. Ops, Adriana Souza. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima semana para quem acompanha o Grande Jornal. Uma homenagem ao Cláudio. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, meninas. Olá, Adriana. Voltando ao Grande Jornal. Vamos falar da sobrevivência do Fluminense e do Vasco. Vamos ter com os quatro cariocas na primeira divisão de 2019. Antes de tudo, bom descanso com as suas boas férias. Aproveite. Vamos falar então dessa última rodada do Campeonato Brasileiro que foi bem eletrizante para Fluminense e Vasco da Gama. Eu acho até que o Fluminense foi eletrizante no início e o Vasco foi no final. Porque o Fluminense conseguiu, em poucos minutos, pegar um pênalti do América Mineiro. Foi batido pelo Luan, que não era para ele bater o Rafael Moura, o Giovani do Oliveira até. Penta rebaixado o Rafael Moura. Exato. Não vai nem comentar esses detalhes. É muito ruim para o jogador ser multirebaixado. E depois disso, o Richard de cabeça quebrou a seca do Fluminense depois de mais de oito partidas, se a gente considerar também os minutos, sem marcar um gol. E justamente o gol que manteve não só o Fluminense na elite do futebol nacional, mas como garantiu também uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Mas o Fluminense não pode passar por esses sustos, né, Romero? O Fluminense pagou um bocado pela má administração. Conseguiu ainda uma sobrevida, uma vaga na Sul-Americana, mas ele fez ao longo do campeonato aquela cartilha para ser rebaixado. Sim. E não foi rebaixado porque teve muita sorte de estar uma rodada antes do final do campeonato jogando em casa. Porque se fosse fora de casa, acho que ocorria um grande risco de um rebaixamento. E o Fluminense teve uma sorte também que o América Mineiro observeu o jogo de ontem. A equipe mineira... Perdeu muito jogo. Perdeu muito, brincou de perder gols, então fez por merecer esse rebaixamento. O América não conseguiu emendar duas temporadas consecutivas na elite do futebol nacional. A América é a versão Havaí, né, também, né, que é quando um cai e o outro sobe. Isso, nunca se encontram. E agora o Fluminense tem que repensar, botar a casa em dia e pensar já na próxima temporada. Vamos falar do Vasco da Gama? Correto. O Vasco que estava tranquilo no jogo com o Ceará, teve chance até de fazer o gol da vitória. Eu achei que o Ceará estava querendo que o Vasco fizesse o gol, tipo, o Vasco teve as melhores chances, o Ceará estava, tipo, ah, ritmo de festa, já estava com a divisão. Sim, era mais comemoração pela manutenção da elite do futebol nacional, mas torcida mudou com o gol do Sport que saiu lá na Ilha do Retiro. 40 no segundo tempo. As 40 minutos, foram 5 minutos que o torcedor vascaíno não caiu passar nunca mais. E o Vasco conseguiu segurar o 0x0. Nunca mais, que já se tornou bem constante, né, nos últimos 10 anos, infelizmente. Exatamente. E o Vasco, que foi a última equipe fora da zona de rebaixamento, 16º lugar, mas está na elite do futebol nacional do ano que vem. Mas ainda assim, cai na mesma situação do Fluminense. Não pode mais ter esses problemas, principalmente na questão de elenco. Tem que montar um elenco forte para estar lá em cima. Mas para eu conseguir montar um elenco forte, você tem que primeiro fazer a política dos dois clubes, que está uma bagunça desde o ano passado, de ambos. Então, o Fluminense, a cada ano, está conseguindo igualar o Vasco na bagunça política. E se não organizar a casa na parte política, primeiramente, não vai conseguir fazer times competitivos. Sim, ano que vem, a tendência é que o Campeonato Brasileiro seja muito mais competitivo. Então, se hoje, se nessa temporada, Fluminense e Vasco bateram na trave, ano que vem, a Série B vai se tornar uma baita realidade. E outro detalhe, ano que vem, muda as cotas de TV. Vasco, o Fluminense tem que saber se preparar, porque querendo ou não, não vai ganhar de uma vez só os 80 milhões, por exemplo, que serve para um, ou 110 que serve para o outro. Vai receber só 22 milhões no começo da temporada, pelo Brasileirão. E os outros 40% e 60% de desempenho, mais pay-per-view, serão só no final do ano. Ou seja, tem que se planejar muito bem, para não acontecer igual como esse ano que o Fluminense deveu seis meses de salário de imagem, a partir do direito de imagem dos jogadores. Então, é complicado. Tem que manter isso e também até serve para o Botafogo, porque o Botafogo também já teve o problema de salário de jogadores, atrasou nesse ano. Então, fica de sobreaviso para os três cariocas, exceto o Flamengo. Pois é, vamos sair todos os jogos de sábado. O Atlético Mineiro encarou o Botafogo, venceu por 1x0, conseguiu permanecer no G6, vai disputar para a Libertadores. Para o Botafogo, foi mais no ritmo de férias já. É, vê que vai continuar, testando ali os jogadores, foi isso. Deu mais oportunidade para aqueles que passarem a maioria do ano machucados, igual o Marcos Vinícius. E, aliás, o Botafogo vendeu muito caro essa derrota, né? Principalmente no final do jogo, o time no técnico do Zé Ricardo foi para cima, não temeu diante do Atlético e agora vai ter que ver ali quais seus jogadores vão permanecer no clube para o ano que vem. Bom, o correto para o Botafogo, nesse momento, é tentar renovar, aumentar o tempo de contrato do Zé Ricardo, que está até o Carioca do ano que vem, abril de 2019. E montar o time, fazer o elenco. E também eu fico curioso para ver se o Zé Ricardo vai conseguir montar uma equipe mais qualificada, porque quem montou esse Vasco da Gama desse ano foi o Zé Ricardo e não era grande coisa. Exato. Vamos falar do Flamengo, que fechou de forma melancólica essa temporada, perdendo no Maracanã para mais de 70 mil pessoas, maior público da temporada, perdeu para os reservas do Atlético Paranaense por 2x1 de virada. Então o Flamengo vai ter que, apesar do vice-campeonato, não pode passar... Oito pontos atrás do Palmeiras, né? E isso não pode passar por esses sustos e precisa ganhar mais do que nunca o título de expressão. Não vai ficar, vai ser altos investimentos para nada. O que acontece? O Flamengo até teve o maior público, conseguiu essa ajuda porque o Atlético Paranaense tem aquele acordo, né? Não leva a torcida visitante nos jogos do brasileiro e também não pode receber a torcida visitante nos jogos em casa. Tanto que aí o setor dele ficou todo livre. Botou para o Flamengo, né? Porque, querendo ou não, com a fazer aquela separação no setor do Maracanã nos jogos é quase 10 mil cadeias, que eu acho desnecessário, mas é uma medida da polícia militar. E o Flamengo em si, no jogo, estava tranquilo no primeiro tempo, mas deu um apagão no segundo tempo. O Atlético Paranaense conseguiu dominar e fez a festa no Rio nessa semana, né? Ganhou do Fluminense e do Flamengo. Exato. E, aliás, no geral, o Campeonato Brasileiro foi muito mais eletrizante do que no ano passado, né? Sim, porque, querendo ou não, teve uma disputa. O Flamengo disputou o título com o Palmeiras, mas também não foi só o Palmeiras o líder, né? O Palmeiras, quando assumiu, não largou mais. Mas tivemos o Inter, São Paulo, o próprio Flamengo liderando. Na zona do rebaixamento também teve uma intercalação. Por muito tempo, achei que o Sport já era rebaixado junto com o Paraná. O Sport deu um arrancado e conseguiu chegar na última rodada com vida, pelo menos. O Vitória, que já tinha sido rebaixado, e teve essa briga toda aí. E o América, por exemplo, surpreendeu porque estava bem com o treinador Anderson Moreira, que foi para o Bahia. Ele saiu, o América entrou numa draga e foi direto para o rebaixamento. Exato. Então, os clubes agora entram de férias, com a exceção do Atlético, que disputa a final as finais da Sul-Americana. Já começa nesta quarta-feira. Isso. E a bola só volta a rolar no futebol nacional a partir de janeiro. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até lá, meninos. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Governo do Rio de Janeiro define na quarta-feira a data de pagamento do 13º salário dos servidores. A Avenida Brasil vai ficar interditada para obras do BRT. Seguro para riscos pessoais. Soma 9 milhões e meio de reais no terceiro trimestre. Conta de luz terá bandeira verde neste mês. México e vizinhos do Sul assinam plano para conter migração. Catar vai deixar a organização dos países exportadores de petróleo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Carol Marra. Tiago Marcolini. Taina Ferreira. E Miros Marçalhes. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohan Elvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias.